Fala aí família, beleza? Bem-vindo ao canal, Felipe aqui na área, hoje diretamente da minha cozinha. Vamos lá! Hoje eu vou trazer duas enquetes de um canal chamado Witch Waffles. Esse canal, se você não conhece, eu recomendo, é um garoto muito bacana, que sabe colocar suas ideias de uma maneira assertiva, ele é bem eloquente, mas é um canal mais blackpill, atração, soloquismo, só os do Giga Chad conseguem se relacionar, só gente que tem dinheiro, só gente que tem poder, aquele estilo mais nilista, fatalista, derrotista, do modo que você quiser chamar. Mas o garoto é gente boa, eu mandei um e-mail para ele, para ver se ele queria fazer alguma colaboração, ele falou que não estava fazendo entrevista agora, ele foi muito educado, mas de qualquer maneira, essas enquetes demonstram algumas coisas, demonstram quem é a audiência desse tipo de canal, demonstram porque eles assistem esse canal, e eu vou falar aqui a problemática disso tudo. Beleza? Então vamos lá. Então vou botar aqui a primeira enquete na tela para vocês. Então está lá, quando foi a última vez que você teve relações íntimas? Primeira opção, últimas duas semanas, 23%, tem uma galera que está em dia aí. Segunda, últimos dois meses, 12%. Terceira, últimos dois anos, 20%. E a última, nunca, os virgens, 44%. Rapaziada, 44% são virgens, nunca nem conseguiram nada. É brincadeira, um garoto de 16 a 20 e poucos anos, que ainda não conseguiu nada, tem nome. Vocês sabem esse nome, eu não posso falar aqui na plataforma. Começa com o IN e termina com o CEL, né? Vamos ser sinceros aqui, vamos abrir a verdade. Porque um garoto de 17 anos com uns hormônios lá em cima, não querer, você está de brincadeira. Ele não está conseguindo, eu até entendo, não tem problema. Mas essa rapaziada gostaria muito de, pelo menos, ter uma experiência, saber como é que é. Se você juntar com os outros que estão há mais de dois anos, dá 64%. 64% não dos homens do mundo, mas 64% da audiência desse cara, do It Waffles, é composta de garotos, homens, que estão à margem dos relacionamentos. São marginais de relacionamento. Quando eu falo marginal, não é no sentido de má pessoa, não. Está na beira, não consegue entrar, não consegue nem ter um paranaway ali, de vez em quando, casual, mesmo que não queira se relacionar. Então você vê que tipo de gente está assistindo esse conteúdo. E aí você se pergunta, por que eles estão assistindo? Será que é pelo fato que esse conteúdo reitera uma mensagem de... É assim mesmo. Não é culpa sua, é o mercado. Elas só querem giga-ched, elas só querem o cara de 1,80m, o cara que ganha 10 mil reais por mês. Querem assim, querem assado. Não é culpa sua. Então você entende uma problemática aí? Que isso retroalimenta uma situação que o cara vai ficar parado. Vai ver isso e vai falar, ufa, a culpa não é minha. Então está certo, aqui eu estou entre os meus. Eu estou entre a galera que não consegue. E a gente não consegue por causa disso que ele está falando. Complicado isso. Esse mesmo tipo de canal e outros canais também colocam outras coisas. Do tipo, todo relacionamento vai acabar em você perdendo muito dinheiro, perdendo metade do seu patrimônio, indo parar com uma acusação de fraude paternal, sócio-afetiva. Milhões de problemas que a gente sabe que existem, ok? Mas que eles colocam como se fossem os maiores motivos modernos de final de relacionamento. Aí o Witch Walfers faz uma outra enquete. Vou botar na tela para vocês aí. Então está lá. Por que o seu último relacionamento acabou? Ela traiu, 12%. Eu traí, 4%. Problemas de dinheiro, 3%. Brigas e discussões, 37%. E nunca teve um relacionamento, 44%. Rapaziada, 44% não teve nem a experiência de um relacionamento para saber como é que relacionamento acaba. Mas está lá. Dando opinião que relacionamento acaba por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso. É um bando de gente sem experiência querendo dar opinião sobre uma coisa que nunca viveram. Então começa por aí. Desculpa eu ficar aqui porque isso me incomoda. Mas vamos lá. Vamos tirar esses 44% e vamos refazer os cálculos. E vocês vão entender que 67% da audiência dele diz que os relacionamentos acabam por causa de brigas e discussões. Essas brigas e discussões podem ser ocasionadas pela sua falta de frame, falta de polo masculino, falta de impor suas regras, de ter feito certos filtros antes, de ter buscado soluções, de ter buscado realmente filtrar da melhor maneira possível. No final acaba dando briga e discussão, que é o normal. Eu sempre falei que a maioria dos relacionamentos acabam por problemas emocionais, emotivos. Se eu refazer os cálculos, só 5% é problema de dinheiro. E mesmo assim, esse problema de dinheiro está muito abrangente. Pode ser que ela não queira chegar junto numa conta, na grana e tudo mais. Não é que ela roubou metade do seu patrimônio. Não é que ela botou uma sócio-afetiva em você. Isso acontece? Acontece. Só que esse tipo de canal passa uma mensagem que isso é muito mais recorrente. Que isso é praticamente 95% dos acontecimentos que terminam um relacionamento. E não é assim que a banda toca. O problema disso tudo, né? Você colocar simplesmente os problemas que estão minando os relacionamentos, eu vou dizer pra você, tem que colocar. Você tem que saber que certas mulheres manipulam. Que certas mulheres querem sim o seu dinheiro, o seu interesseiras. Que certas mulheres têm uma disfunção intergâmica. Isso é legal, você tem que ser falado. Mas eu não quero ir pelo caminho do é tudo assim, então acabou. Porque faz com que todos os homens fiquem numa inércia. Peguem essa informação, usem como um cobertor. Pronto, agora aqui tá quietinho. Vou ficar na minha porque a culpa não é minha. A culpa é do mercado. Não adianta eu me mexer. Não adianta eu buscar a minha carreira. Buscar minhas coisas. Buscar o meu próprio valor. Não pra elas, pra mim. Eu sempre falei, quando você busca o seu próprio valor, quando você vai atrás da sua carreira, dos seus objetivos, da sua visão, dos seus valores, de fazer de você um homem melhor a cada dia, mulher vem como efeito colateral. Vocês não têm ideia da diferença que faz. Você pode escolher quando a sua vida está no prumo. Entenda isso. Beleza. Então acontece que esses caras têm uma propaganda antiga de biscoito, que quem é mais velho aí, como eu, vai poder falar nos comentários, que era de um biscoito, se vendia mais porque era mais fresquinho, ou se era mais fresquinho porque vendia mais. Essa é a minha colocação. Será que esses garotos estão indo pra esse conteúdo porque esse conteúdo fala o que eles querem, ou o conteúdo é que consegue engalear essa galera pelo conteúdo em si? Entendeu? É um ciclo vicioso. Infelizmente, eu gostaria que os homens continuassem no mesmo ritmo que tínhamos lá atrás. Que quando tinha um problema, homens de verdade buscavam soluções. Não buscavam desistir de tudo. Tá ruim. Então eu não vou me mexer. Meu carro quebrou. Carro quebra, né? Se eu vou falar aqui, qual é o percentual de veículos que quebram no Brasil? Amigo, você vai parar de dirigir porque veículo quebra. E aí? Isso aí eu posso fazer várias analogias de coisas difíceis que tem como ser resolvidas. E homens antigamente resolviam problemas. Hoje os homens estão correndo dos problemas. Estão vendo os problemas e estão... Ah, eu vou ficar aqui, quietinho. Só assistindo, comendo pipoca. Amigão, isso não é uma atitude masculina. Eu vou dizer pra você... Tá difícil, tá. Quanto mais novo você é, pior. Porque as meninas mais novas estão completamente fora de uma realidade. Estão com aquilo que eu chamo de hipergamia disfuncional. Se acham o último biscoito do pacote, entendeu? E realmente não são. E querem o cara acima delas. Toda aquela problemática. Esquece as problemáticas. Começa a focar em você. Começa a focar no que tem que ser feito. E essas problemáticas automaticamente diminuem. Porque você conquista o seu valor. Você tem que entender que, às vezes, mais jovem é realmente mais difícil. Você, às vezes, está com 16, 17 anos, está ainda na escola. Você não está numa posição de assumir, sabe, certas responsabilidades como homem. Você vai galgar isso com o tempo. Você vai ter o seu trabalho. Vai ter sua grana. Vai ter sua casa. Vai ter seu carro. Vai ter mais experiência. Mais maturidade. Isso vai melhorando com o tempo. Agora, se você, com 16 anos, já encasca na cabeça que é assim para sempre, você nem se mexe. Você perde, sabe, a vontade de fazer qualquer coisa. E não é assim que a banda toca, rapaziada. Pelo amor de Deus. Vem para a esfera masculina procurar homens e está difícil de achar. Está difícil de achar caras que realmente vão para cima do problema. Que trazem, sim, as armadilhas. Que trazem como essas armadilhas podem cair na sua vida. Mas que também trazem soluções. E é difícil você buscar soluções nos comentários, onde quase 50% são virgens. Não sabem o que é relacionamento. Quase metade nunca teve um relacionamento. Como é que você vai debater o que é um relacionamento? Como são os relacionamentos? Como é que eles acabam? O que você tem que fazer para manter um de qualidade com uma garota que realmente seja diferenciada? Não tem. Não tem como debater com essa rapaziada. Nunca tiveram. É difícil. Entendeu? Fica difícil para a cabeça deles. Aí eles ouvem esse tipo de conteúdo e continuam na mesma. Porque ninguém sai dessa bolha. A culpa é toda externa. E eu até penso também. Será que quando eu tinha meus 16, 17 anos, que eu também tinha dificuldade com mulher? Bem diferente de hoje. Que hoje chove. Hoje tem que falar não. Entendeu? Mas naquela época era difícil. Difícil por quê? Porque com 16 anos de idade eu morava com a minha mãe. Não tinha emprego. Não tinha meu dinheiro. Não tinha minha carreira. Estava na escola. Fazendo pré-vestibular. Na minha época não era nem Enem. Era vestibular para cada faculdade. Era difícil. Será que se eu tivesse acesso a YouTube naquela época para ver um conteúdo desse, eu também não teria caído? Provável. Não digo. Eu não estou culpando esses caras. Mas alguém tem que falar que homem de verdade busca soluções. Tem que sacudir essa galera. Mas infelizmente a coisa está assim. Eu estou tentando alertar essa rapaziada que não é bem assim que a banda toca. Que nem todos os relacionamentos vão acabar em porta de cadeia, como eu já ouvi por aí. Que não é assim. É só você olhar à sua volta. Vejam quantos relacionamentos vocês conhecem. E quantos estão em situações críticas desse nível de porta de cadeia. E comecem a botar a mão na consciência. Vamos virar esse jogo. Não é ficar parado que a gente vai ganhar nada. Entenderam? Apaziada, fica aí a mensagem. A minha mensagem é um pouco diferente da mensagem dos outros por aí. Mas, se vocês gostaram desse conteúdo, escrevam nos comentários. Vamos trocar essa ideia. Assistam outros vídeos. E se gostaram dos vídeos, se inscrevam no canal. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.